M.C. Mãozinha, bebê da V.S. G. Tripa, não toque no bagulho, malandro. É nóis que tá, é nóis que manda. Som de maloca. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. É nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. Repercussão foi de mil grau pra dentro do problema. Compramos duas cavas aqui pra roubar a cena. O Imbi que tá no poço, cordão de ouro. O preço de um apartamento no pescoço. Desde menor me imaginei lá da favela. Tá de motão e na garupa cinderela. Minha coroa não me deu berço de ouro. Mas a doutrina que fez de mim um tesouro. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E os 17 já tá dentro do meu bolso. Repercussão foi de mil grau pra dentro do problema. Compramos duas cavas aqui pra roubar a cena. Um em vique tá no pulso, cordão de ouro. O preço de um apartamento no pescoço. Desde menor me imaginei lá na favela. Tá de motão e na garupa cinderela. Minha coroa não me deu berço de ouro. Mas a doutrina que fez de mim um tesouro. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós manda o papo e já parte pro escular, show. Quinta é nóis e amanhã é nóis de novo. E o 17 já tá dentro do meu bolso. Som de maloca. E os cachorros da quebrada são vacinados. Nós mandamos o papo e já parte pro escular. Nós mandamos o papo e já parte pro escutar. E o 10 já tá dentro do meu bolso. E o 19 já tá dentro do meu bolso.